Música 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 Não queria viver assim Neste mundo Tão ruim Música 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 Coração Dia a dia Exploradores Você subir Música 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 Uma nousclara Repressão Pelo sonho Música Música Alienação Não queria ficar assim Neste mundo tão ruim Coração, dia a dia Oradores, vocês vão ver Você tenta se esquecer Se trocando pra viver Essa é troca Empresão Verão suas Alienação 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 A ilhação E a ilhação A ilhação